Eu era tão feliz Eu tinha um grande amor Que um dia foi embora Só deixou saudade Agora quem eu sou Não teve dó de mim E isso dói demais De dia eu chorei De tarde eu brilhei De noite não tem mais Eu já tentei mudar Fazer com outro amor Mas juro que estranhei Gozar e não gozei Meu mundo acabou Aquele amor que faz gostoso Me deixou E eu tô sofrendo Aquele amor que faz gostoso Me deixou Eu não mereço isso não Eu tô judiado Eu era tão feliz Eu era tão feliz Eu tinha um grande amor Eu tinha um grande amor Que um dia foi embora Só deixou saudade Agora quem eu sou Não teve dó de mim Não teve dó de mim E isso dói demais E isso dói demais De dia eu chorei De dia eu chorei De tarde eu pendei De noite não tem mais Eu já tentei mudar Eu já tentei mudar Fazer com outro amor Mas juro que estranhei Mas juro que estranhei Gozar eu não gozei Meu mundo acabou Aquele amor que faz gostoso Aquele amor que faz gostoso Me deixou Aquele amor que faz gostoso Aquele amor que faz gostoso Me deixou Eu tô sofrendo sempre Tô a judiar Eu tô magoado de amor Eu tô sofrendo muito Eu tô sofrendo muito